Boa tarde! Vida de campo na prática, o sol se pondo na montanha. Não esqueçam, dê like no canal, inscrevam-se no canal e se gostarem, indique o canal. Assim é a tarde, aqui em casa. E eu vou contar uma história que aconteceu na terça-feira à noite. Na terça-feira à noite, naquele potreiro ali em cima do vizinho, no pé do morro, a gente começou a ver, ouviu o grito de um animal desesperador, o animal estava muito bravo e a gente não reconhecia o animal, pensou que era uma vaca que estava enredada no potreiro, pensou qualquer coisa, menos o que a gente realmente viu. Nessa noite de terça-feira estava frio pra caramba, muito frio de verdade, mas os gritos angustiantes do animal nos deixaram apreensivos. E quando eu levantei da cama para ver se não era a nossa vaca, e fui até abaixo do potreiro e não era a nossa vaca, eu me dei conta que podia ser alguma coisa mais séria, subi na casa do vizinho, do seu Ramon. Seu Ramon também já estava acordado e calçando a bota. Daí a gente chamou Cruz e fomos os três até uma casa mais distante, lá perto, que era a casa de Léo. Atrás do que era esse grito louco, o que estava acontecendo. A esposa de Léo, Marta, minha comadre, disse pra ninguém sair de casa, que ela nunca tinha visto esse grito, ela tem 38 anos e viveu toda a vida aqui. E o que vão fazer? A gente pensou que era alguma vaca, algum animal que tivesse caído pirambeira abaixo, porque aqui tem muita ladeira, aqui tem muita pedra, muito buraco, então a gente não sabia o que podia ter acontecido. Seguimos o grito. Já eram como meia... Olha, olha, meus amores. Já era como meia-noite e meia, quase uma da manhã. Então nós descemos pelo canto desta mata, que vocês podem ver, até lá embaixo, no potreiro. E pensamos, mas não pode ter rodado uma vaca aqui, porque o que tem aqui plantado é a mandioquinha brasileira, o ápio. Onde que pode ter acontecido alguma coisa? Nisso, a senhora Zeferina começa a gritar da casa dela. Vamos ver se daqui dá para ver a casinha dela. A casa dela lá no pé daquela montanha. Começa a gritar e diz, não saiam, não saiam daqui. Isso é o diabo, dizia ela. Não saiam, que isso é o diabo. Eu, quando tinha 15 anos, dizia a senhora Zeferina, que tem 85 anos agora. Eu vi o mesmo grito. E todo mundo tem que ficar em casa. Que isso só pode ser o diabo. Nós, eu, Ramon, Léo e Cruz, descemos naquele lugar, entre as montanhas onde corre o rio. E não sabíamos com o que íamos nos deparar. E o grito de dor, um grito de sofrimento, um grito forte. Chegamos lá, era uma paca. Paca, vocês devem conhecer no Brasil, é um animal muito grande, um animal selvagem. E essa paca estava mordida nas costas. Tinha um ferimento de mordida nas costas. E a gente se perguntou que animal morderia uma paca. Só poderia ser uma onça. Mas há muito tempo não se vê onça, apesar de ter onça. Isso aqui, daqui pra lá, é pura selva. E pode caminhar cinco dias, que vai ser pura selva sempre. Então, um barulho numa daquelas árvores grandes. Uma árvore centenária, parecida com uma figueira. Aqui eu não sei o nome dela. Em cima da árvore tinha um volume muito grande. A gente tem uma lanterna grande. Tinha um animal muito grande, gordo. Um urso andino. Nós vimos na terça-feira à noite um urso andino. O urso andino é o urso negro. Busquem no Google, urso andino. Vocês vão ver que é um urso de tamanho desproporcional. Um urso que chega a ser maior do que aqueles ursos do Alasca. É como aqueles ursos brancos que vocês veem também na Antártida. Estava acima dessa árvore. Quem gritava era a paca que foi mordida. E o urso estava lá em cima. E acima das costas dele, no galinho do lado, estava um ursinho pequeno. Esse ursinho pequeno devia ter como um metro, um metro e meio de altura. Mas esse urso grande, eu não quero nem pensar a altura que ele teria em pé. Com certeza, era o mais de dois metros de altura que esse urso teria. Então, todo mundo aqui, nessa região selvagem, tem escopeta, que chama 12, cano cerrado, alguma coisa assim. Claro que nenhum de nós levou a escopeta para Abaão. E tampouco ia matar um animal desse porte e dessa magnitude. Conversei com meus amigos e, claro, ninguém concordou em matar o urso. Uma porque seria uma agressão à natureza. E a outra porque seriam vários anos de prisão. Porque as leis aqui são como as leis brasileiras. Se mata um animal selvagem, adeus. Então, buscamos aquela paca. Não deixamos ali a paca. A paca morreu, infelizmente. E serviu de carne para almoço no outro dia. Porque o animal estava gritando, já estava ferido. E morreu naquele mesmo lugar. Isso já eram três horas da manhã, quando voltamos para casa e instruímos as pessoas, os amigos, a não entrar por aquele lado, pelo menos por uns dias, até que o urso se fosse. Mas o urso, com certeza, já se foi. Oi, Georgia. Como está? Olá. Olá. Está bem? Diz olá, Sebastião. Olá. Olá. Esses são os meus dois ursinhos pequenos. Então, essa é a história de terça-feira à noite, na vida de campo, na prática. Essa é uma história real que aconteceu ao anoitecer e faziam muitos anos que ninguém via esse urso. E o tal grito do diabo era o grito de sofrimento da paca que o urso deve ter brigado com a papa. Eu não sei se esse animal é tão carnívoro que pode fazer isso, mas constatamos e isso foi o que aconteceu. Um urso andino aqui no nosso vale, na cordilheira dos Andes. Um urso andino gigante vive aqui na nossa volta. Se temos medo, nada. Isso é pura emoção. Ele não é um animal que tem histórico de agressividade com o ser humano. Ele não se mostrou agressivo, mesmo nos vendo abaixo daquela árvore à noite com a lanterna, ele se quedou em imóvel. E a gente só levou a paca que ali estava, que estava morrendo, e voltou para casa. Aqui, nessas montanhas, tem macaco. O que, Jorge? Tu quer contar a história? Deixa o papai terminar de contar, tá bom? Te amo, meu amor. Papai me lembra e me curtiu. Tô vendo, tu curtiu. Me lembra e me curtiu. Tô vendo, tu curtiu. Bom, terminando lá a história. Aqui nessas montanhas do lado, selva. Os macacos fazem a festa. Quase toda tarde, os macacos fazem a festa aqui ao lado de casa. Por esse outro lado, selva também. Os macacos fazem a festa e quando chove é normal, desceu uma pedra correndo e derrubando pedaços de árvores como se fosse realmente uma avalanche. A gente convive com esse pôr do sol todos os dias. E garanto, a gente não enjoa. Essa hora, no pôr do sol, as nuvens começam a entrar no vale. Isso não é neblina. Isso são nuvens. Porque a gente está a dois mil metros de altitude. Então, essas nuvens estão um pouco abaixo de dois mil metros de altitude. E logo, logo, elas passam aqui pela nossa casa. Passam pelo vale com fogo, com uma névoa total. Então, o dia que você quiser vir nos visitar, prepare-se para surpresas. Pode ser que a gente encontre um urso andino, uma onça, animais como o macaco ou revoadas de papagaio. Mas uma coisa eu garanto, é uma experiência incrível estar aqui e agora. Boa tarde. Vida de campo na prática. Inscrevam-se. Curtam o nosso canal. E divulguem. Necessitamos chegar a quatro mil horas de visitação para que o canal comece a ser remunerado. E que todos possam ver sempre pôr do sol como este e nuvens entrando no vale, chegando à porta de nossa casa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.